Na areia, eles brincando na areia, olha o outro novato lá, ele não foi lá comer, mas ele vai lá daqui a pouco. Oi, foi novatinho, oi! Ele lá, ele não foi com ele, oi menino! A cachorra pensa que é com ela, olha ele lá, o novato. Tá tudo aí brincando, eita, diversão pra toda hora. É tudo que eles gostam de brincar na areia, olha a marronzinha, a fé comeu foi terra, comeu terra, lasqueira, tacou a boca na terra. O Gandão tá ali, fica só olhando. Não é aí, Gandão, fica só olhando, o Gandão fica só olhando, o outro também quer brincar não. Isso aí gente, Deus abençoe a todos.